3D World no Nintendo Switch. Tô jogando no Comando Pro, mas tá rodando aqui no Nintendo Switch. E bora pro jogo! Top demais! O joguinho do bigode! Iniciar. Opa, peraí que eu tava passando o bigode ali, ó. Beleza, iniciar. Então, L e R pra participar, é isso? L e R. Tudo impecável? Valeu, bugue! Valeu! Deixa eu tirar minha cara da frente. Ah, dá pra escolher! Mario, Luigi, Peach, Toad. Olha, eu prefiro Luigi porque é verde, tá ligado? Mas eu vou no Mario porque eu tô ligado que a galera é mais pro Mario. Então, vamos que vamos! Falquinha! Olá, Falquinha! Fauniquinha! Bora cair pro jogo, moleque! Bagulho louco! Hoje é jogo lançamento do bigode! Primeira vez que eu tô fazendo uma live na comunidade LMS. Primeira vez. Ó, como vocês podem ver, o jogo tá rodando a 60 FPS lisinho, lisinho, lisinho. cara, minha cara tá atrapalhando aqui. Deixa eu mudar minha cara de lugar. Aqui em cima, ó. Ficou melhorzinho. Fauniquinha! Fauniquinha! Gostei do nome! Vixe Maria! Natan, eu não consigo entrar no Discord agora não, cara! Desculpa aí, não consigo mesmo. Não tá nem aberto! O que foi, filha? O que ela tá falando ali? Tá falando nada! Tá falando nada! Como é que esse cara desse tamanho passou no cano? Natan, agora eu não consigo, cara. Mas depois da live, posso chamar a galera toda e a gente conversa. É de boa. Ó, Natan! Fala aí com o Ragnar. Ele tá jogando Minecraft agora. Eu acho que ele deve estar no Discord. Chama ele e vocês fazem todos uma call aí, uma chamada. Saltar. Eu vou saltar. Ah, já vai começar, já vai começar. Lembra os jogos antigos do Mario Mapa, hein? Oi, tá em português. Coisa linda. Coisa linda! Então, Fauniquinha, a live anda a travar. É a minha internet. Hoje eu tô com nós e hoje ela resolveu ficar assim. Normalmente não é assim, mas ela resolveu ficar assim. Logo menos eu vou trocar pela Vodafone. Logo menos. Peraí, isso aqui é um mapa, mas dá pra interagir. Legal! Tá, vamos aqui pra cima. Ah! Primeira missão. Mundo 1-1. Encosta dos Super Guizos. Quase que eu não consegui ler. Tá, vamos lá, bigode. Por enquanto só. Chama-se nós, exatamente. Chama-se nós. Dá pra subir na árvore? Dá. E não faz nada, né? Só sobe. Sobe aí, bigode. Sobe aí. Tem moeda. O que que é isso? Virei um gato! O bigode virou um gato. Olha, ele arranha. Olha, olha. Ai! Eita. Pera lá, pera lá. Pera lá. Tudo a dar rust? Valeu, galera. Vocês são muito top. Galera que tiver aí e quiser dar um rust, fica à vontade. Infelizmente, as minhas notificações de rust ainda estão desabilitadas. Ainda não consegui configurar. Seguir e tal, ele avisa. Mas o rust não tá funcionando. Ainda não descobriu por quê. Dá pra subir parede. O bigode de gatinho. O que que tem aqui? Tem nada. Pois é. Ô, mas vou te falar. A Vodafone pra mim tava boa. Até antes da pandemia. A Vodafone tava lisinha, cara. Nunca tive problema. Foi agora na pandemia. Sei lá o que que fizeram lá nos servidores deles. Tá horroroso. Cai. Ai, não. Sobe, sobe, sobe. Eu falando aqui, me distraí. Ah, aqui não embolota. Beleza. Vou pegar as moedinhas, porque se eu juntar 100, acho que dá. Pera aí. Deixa eu tirar minha cara daqui pra gente ver. Ah, não, não, não. Deixa eu tirar minha cara daqui. Pra gente ver. Ei, tô puxando errado. Assim não dá, meu filho. Aqui. Pra gente ver as moedinhas ali, ó. Beleza? Agora sim. Tenho 38. Se formar 100, dá uma vida. Tá, vamos subir. Vamos subir. Entrar no cano. O que essa estrela faz? O que aquela estrela faz? A gente vai descobrir. Vamos descobrir. Cara, muito bom isso de poder. Antes só dava pra pular na cabeça dos bichos. Isso de poder dar uma unhada neles é bem útil. Tem coisa aqui pra baixo? Ah, dá pra olhar, dá pra olhar. Tem nada. Vou voltar. Vamos lá, vamos lá. Como é que vira? Aqui. Vamos entrar aqui, que eu não sei o que que é isso. Diferente. Diferente. Checkpoint. Essa mulherzinha aqui. Fala aí, tia. Fala não? Ou eu tenho que subir aqui? Ah, ela mostra lá. Bandeirola. Vamos até a bandeirola? Muito obrigado. Ó, o coelho. Coelho! Vou pegar. Peguei o coelho. Ganhei uma estrelinha verde. A minha voz hoje tá falhando. Acho que eu tô falando muito alto. Pra variar, né? Pra variar. Vamos entrar no cano. Por que a live meia maluca, cara? É a live de sempre, que é maluca. Tô jogando Mario 3D World Lançamento. Lançamento não, né? O jogo já tinha sido lançado. É um remake. Ou um remaster. Pra Nintendo Switch. E vou te dizer, recomendo muito. O jogo é bem legal. Isso aqui é um gato? Não. É... Não é a Switch nem a tua net. É a minha nós. Que é Irrita Nós. Ha, ha, ha. Que piada boa. Vou trocar pela Vodafone. Já, já. Já não é a primeira vez que fica assim em live. Mas é muito estranho. Ela fica assim agora. Daqui uma meia hora, volta ao normal. Não sei se é o horário. Tá muito... Tem muita gente usando a internet. Opa, 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 opa. Não, peraí. Dá pra correr. Eu quero pegar na pontinha da banderola. Qual que corre? Aqui, aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar o bagulho direito. Isso aqui não é 2D, né? Aê, deu. 10 mil. Ah, moleque. É sorte do principiante, tá? Não vou fazer isso de novo, não. Nível concluído. O Mario... O bigode de gatinho. O que é isso? Ganhei um adesivo. Um autocollant. Pontuação. Não sei que pontuação é essa. Me... Au. Eu peguei 3 estrelas verdes. Se pá tinha... Peguei 2. Se pá tinha 3, hein? O bagulho voltou aqui, ó. Ah. Tá, deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, ó lá. Peguei 2, tinha 3. Mas já passei. Vamos pra próxima. Não tô aqui pra completar tudo, tudo, né? Quero chegar no boss. No boss? Vamos, Marione. Não entendi essa aí da live maluca. É como de costume. Ah. Perdi. Perdi o coisinho. Perdi o gatinho. L, Z. Vai. Vamos ver se a gente consegue pegar o gatinho de novo. Perdi. Tava tão útil. Ai, que burro. Casquinho voltou em mim. Ah, não, mano. Fica aí. Não vem, não. Aí, fogo. Agora vai. Agora vai. Deixa eu vir pra cá. Oi, oi. Mario de Fogo é o mais top de todos. Perdi. Toma. Mano, quanto cano. Pra onde eu vou? Vou entrar nesse. Quem é que você é do outro lado? Ah. Tô te falando. Tô te falando pra você. Sobe, meu filho. Sobe. Pera. Pô, as moedinhas antigamente pegavam automaticamente. Não precisava eu pegar. Bora, entrei. Olá, estrelinha verde. Vambora. Quer ver que esse chão vai sumir? Que é nuvem. Não sumiu, não. Peguei. E esse relógio aqui? Pra que que é? Sobe, sobe, sobe. E esse relógio aqui? Pra que que é? Cair. Ah, meu Deus. Vai, fio. Sobe. Peguei. Ah, pra aumentar o tempo. Mas, pô, normalmente dá tempo, né? É meio difícil tu ficar na fase até acabar os 500 segundos ali. Peguei. Opa. O que é isso aqui? Eu não quero moeda. Eu quero uns bagulhos diferentes. Que nem esse negócio aqui. Que que é isso? Se dá pra deixar menor o rosto... Que rosto? O meu rosto? Dá pra deixar menor. Peraí, peraí. Se eu ficar prestando atenção em vocês, eu não coiso o coiso. Peguei. Eu não sei o que eu fiz, mas eu ganhei a estrela verde. Deixar menor o meu rosto. Peraí, então. Vou diminuir. Pô, mas um rosto tão bonito desse tem que ficar gigante, né? Tem que ficar assim, ó. Não é não? Tá bom. Vou diminuir aqui a minha cara. O Ragnar tá chateado com a minha cara. Quer que eu diminua aqui a minha cara? Ó, 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 ó. Pronto. Melhorou? Ninguém me vê agora, né? Cabecinha pequenininha ali. Sai, mano. Ai, fiquei pequenininho. Ó, Mariozinho. Coitado. Já cresceu. Beleza. Ah, eu quero subir. Como é que sobe? Como é que sobe? Não! Não! Ah, eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu não vou subir, não. Uma dificuldade no bagulho. Aí, viu? Sem moedas, uma vida. Dá pra subir mais? Ah, dá. Eita, o Mario dá uma capoeira, tu viu? Nem sei como eu fiz aquilo. Bateu a cabeça. Vai, bigode. Vai pra lá. Que cano é esse? Olha. Um carimbo? Eu ganhei um carimbo? Pra que eu ganho um carimbo? Vem aqui. Vem aqui, cabecinha. Sabe o que tem que fazer? Já tô ligado. Tem que parar isso. Tem que parar isso. Pegar. E tacar aqui, ó. Vai. Isso. Vai que vai. Consegui as três estrelas verdes, hein? Ai. Me pegou. Safadinho. Pra onde vai isso? Se eu soubesse, tinha ido por aqui, né? Palhaçada, gente. O caminho tava ali, o atalho eu não vi. Absurdo. Absurdo! Olha, tô aqui com problemas sérios. Não tenho chocolate. Não sei como eu vou continuar live sem chocolates. Se o casquinho desse cara me pegar, já era. Toma aí, filho. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegar na banderola. Ah, deu. Dez mil. Eu achei que ele tava pequenininho e não ia alcançar, mas alcançou. Vai, bigode. Um bigode feliz. Que pontuação é essa? Eu acho que é a pontuação que fica no ranking mundial. Essa pontuação aí, ó. Certeza. Depois a gente vê. A gente volta no menu e vê. Liberou a próxima. Liberou duas coisas. Liberou esse cara. Eu tô pequenininho. Como é que eu vou enfrentar esse cara? Tem um cogumelo aqui? Ó, ele alcançou. E aí? Vamos ou não vamos? Tô com medo. Tô pequenininho. Deixa eu ir aqui primeiro. Eu acho que isso aqui é loja. Acho eu. Bem-vindo à casa do Toad. Escolha a caixa que pretende abrir. Tenho a certeza de que irá descobrir alguma coisa útil. A pequena ou a grande? E aí? Qual que eu vou? Pequena ou grande? Pequena ou grande? O presentinho ou o presentão? E aí, galera? Qual que eu vou? Olha lá. Um, dois, três, hein? Presentinho ou presentão? Presentinho? Beleza, vou no presentinho, então. Nossa. Milhões de coisas. Eu vou no gatinho. O gatinho dá pra escalar a parede. Vambora. Ai, tá vendo? Agora eu posso enfrentar o cara lá. Tava com medo? Agora vai. Vou lá, hein? Mundo 1A. Eita, o que é isso, gente? É isso mesmo? É só pra enfrentar o cara? E aí, ganha a estrela? Assim facinho? Tá, tá. Bigode de gatinho. Essa pontuação tá me deixando intrigado. Tá. Some. Ele continua ali? Ah, sumiu. Mais um mapa. Sabe o que eu queria fazer, gente? Eu queria fazer um teste. Se ninguém se importar. Deixa eu ver se dá pra fazer. Peraí. Onde que eu volto pro menu? Aqui, menu. Ah, não. Vou ter que sair do jogo. Esquece. Fauniquinha mandou um F aqui. Que F é esse aí? Por que que mandou um F? Fauniquinha mandou palavrão certeza. Certeza. O bot foi lá e, ó. Cortou. Uma estrela azul. Que estrela azul é essa? E tinha uma mulher lá em cima. Fala aí, tia. É pra subir lá, já. Tô ligado. Fauniquinha mandou um palavrão. Olha que absurdo. Pode não. Tá, Isaver? Tá. Olha só. Tem até os gumas de gatinho. Aqui, ó. Ah, 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 ah. O que é esse Pou? Pou! Podia ficar um extra, né? Ah, ficou um extra ali. Tem um gatinho guardado extra. Legal. Aqui o Pou de novo. Pou! 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 Opa, o que que é isso? O que que abriu aqui? Volta lá, volta lá. Aí. Tem que apertar o P e pegar as coisas, não é isso? É isso aí. Ai, tem mais. Pera, pera, pera. Ai, ai, faltou um. Corre. Ai, tem mais. Vai, 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 aê, deu! Mais uma estrela. O que que eu faço com as estrelas verdes? Não sei. Daqui a pouco a gente descobre. Cara, eu joguei esse jogo quando lançou pro Nintendo Wii. É de Nintendo Wii U. Wii U. Tu acha que eu vou lembrar o bagulho lançou, sei lá, quantos... Pega esse carimbo. Pega o carimbo. Pega o carimbo. Dá pra dar uma carimbada? Morfoses! Aí sim, cara. Como é que dá? Faz tempo, hein? Tá trabalhando forte. Tá trabalhando forte, pelo que eu tô vendo. Pou. Um suminhar. Mais um Pou. Pou. Não fez muita coisa. Esse jogo tá na lista de compras? Aí sim, cara. Aí sim. Lançou hoje. Tá ligado que esse aqui tu pode comprar em qualquer momento, né? Porque nunca vai baixar. Jogo da... Jogo do Mario é assim. Se baixar é uma promoção de 10% na Black Fraude. E é isso aí. Tem coisa pra cá? Tem uma árvore. Deixa eu subir. Não tem? Ah, tem um bagulho aqui. O que é isso? Caraca, eu não tô hoje que vai acabar a fase. Tem mais coisa. O que é que pra onde eu fui? O que é que é? Deixa eu pausar rapidinho, deixa eu pausar rapidinho. Como é que é, Fauniquinha? Não entendi nada. Vai, 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 vai que vai. Acaba não, não acaba não. Acaba não. Aê, peguei. Peguei. A câmera tem que tá maior. Pronto, toma a câmera maior. Fala, Fauniquinha. Não entendi mesmo o que tu falou. O que falaste, pá? Não entendi o que falaste, pá. Cadê ele um? Tá pulando a cabeça? Que que fácil. Como é fácil? Subi nas árvores. Sobe nas árvores. E as árvores... Somos nós. Dá pra pular de uma pra outra, ó. Pega o bagulho. Ai, 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 cai. Ei, volotei. Primeiro embol... Gritei muito alto na orelha de vocês, né? Desculpa aí. Primeiro embolotado do dia. Ah, mano. Começa lá de trás. Sacanagem. Ó, já, já fiquei pequenininho. Pra variar. Já tô, já tô coisado. Bom, dá aqui o negócio. Pera aí. Eu tenho um gatinho guardado. Como é que faz? Aqui, ó. Tinha um gatinho guardado. Um gatinho, ó, guardado. Tá bom voltar lá. E agora eu não vou bobear. Porque eu bobeei. Ó a vida. Já recuperei a vida que eu perdi. Eu já entrei aqui. Será que eu tenho que entrar de novo e fazer de novo o bagulho? Deixa eu ver. Não faço ideia. Mas eu já fiz. Vou fazer de novo, vai. Olha, com ele correndo não dá não. É muito rápido. Pega, pega, pega. Aí, sobe, sobe. Pegou. Desce, 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 desce. Vai, meu filho. Deu. Ah, já tinha pego, tá vendo? Não precisava ter feito. Não precisava ter feito de novo. Mas eu fiz. Olha, que nem o carimbo, ó. Tá dizendo ali, ó. Já peguei. Vou pegar de novo. Gatinho, gatinho. Gatinho. Ai. Lá vou eu embolotar antes de chegar. Na parte que eu parei. Ó, vou pegar um gatinho extra. E aqui, sobe aqui, meu filho. Sobe ali, Mário. Aê, peguei. Tô indo rapidinho, porque a gente já pegou tudo aqui. Não precisamos pegar mais nada. Tá tudo pego. Tchau. Mais um gatinho. Será que dá algum bônus? Dá pontos. Pois é, Fauniquinha. Toda live eu tenho chocolate aqui. Hoje, que eu comi tudo já, né? Hoje é uma live sem chocolate. A caixa do chocolate tá ali. Eu não sei se tem coisa dentro. Pula na cabeça. Isso. Agora, com calma. Entrei. Beleza. Vamos lá. Pega mais um gatinho aqui. Como é que eu vou subir ali na bandeira com o gato? Vamos tentar, vamos tentar. Ele só pula uma vez. Vamos tentar, vamos tentar. Pulou, pulou. Ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu quero pegar na pontinha da... Na pontinha da banderola. Ah, com o gato ele escala o bagulho. Eu não sabia. Haha, não sabia não. Deixa eu ver aqui minha caixa. Vamos ver o que tem aqui. Olha, tem chocolate. Sabe o que tem aqui que é? Chocolate tem. Tiflow TV. E aí, Tiflow, beleza? Só que os chocolates que tem aqui eu não gosto. Dá uma pontuação de novo aí. Que a gente não sabe o que faz. Vou comer aquele lá que eu não gosto. É chocolate? Chocolate é chocolate, né? Tiflow. É Tiflow ou Tiflow? Já experimentou jogar com seus amigos? Não. Pode jogar online ou ligar-se a outras consolas. Consolas. Porque o jogo está em português de Portugal. Nintendo Switch próximas para participar com outros três amigos. Eu não tenho três amigos. Para jogar nos modos local ou online, prima o que aprimei nada. Tá. Então, passamos dessa fase. Foi três estrelas. E aqui é um circo. Não me conhece, Tiflow? Está conhecendo agora. Tiflow, tem canal no YouTube, Facebook e Twitch. E a live está simultânea nos três. E também na comunidade LMS. Está no canal do Twitch da comunidade LMS. Ó. E o YouTube não me derrubou. Disseram que se fala Twitch na live, o YouTube derruba. Também eu não tenho um milhão de seguidores, né? Eu tenho um. Eu tenho três. Tá. Estamos no circo. Deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Pera aí, pai. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem nada. Tá. Então é só pisar aqui. 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 Acho que é isso. Aqui. E aqui. E mais aqui. Tantantã. Super difícil o puzzle. Super difícil. Tenho sim. Não estão me ouvindo, não. Vocês não estão me ouvindo, não. Então é um, dois, três. Pula para cá. Aqui. Aqui. Ah. O bagulho deu uma impulsão ali. E... Pera aí. Falta um. Sai daí, Mario. Um, três. Sai, abelha. Sai. Sai. Tá com muito delay. Fauniquinha, todo mundo tá com muito delay. Minha internet tá horrorosa hoje. É minha internet. Minha internet tá... Super sucesso. Só que não. Sim, sou eu. Todo mundo acha que a internet ruim. A internet ruim é a minha. Ai, não peguei o bagulho ali da plataforma. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ai, ai, ai. Peguei, peguei. Só que agora se eu pular aqui, vai despegar. Pegou de novo. T-Flow. Aê. Abre. Desculpa aí, a live tá sempre parando. É a minha internet. Desculpa aí. Cara, eu não vou esperar mudar de casa, não. Eu vou ter que ligar lá e mudar de internet. Por que não dá? Toda live... As últimas lives tá sendo assim. Opa, opa, pega aqui, pega aqui, pula. Pega aqui, pega aqui, pula aqui. Aqui também. Ai. Falta um ali. Falta um. Vai lá, gatinho, vai lá, gatinho. Peguei. Ah, mas eu não quero. Não quero fogo. Quero ficar com gatinho. Puxa, tá mesmo ruim aí pra vocês, hein? Achei. É isso? Era pra gente encontrar a parada? Vamos subir. Não dá. Deu. Toda a gente falando mal... Todo mundo aqui falando mal da minha internet, né? Pô, mó boa na internet, gente. Eu não sei por que vocês estão falando isso. Mó boa. Vê sua live como tá fluida. Ai, apertei errado. Aqui. Aqui. É, apertei errado. Aqui. Aperta aqui, 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 aqui. Agora vem pra cá que eu vou subir no outro. Tá. Pera, pera, pera aí. Pera aí, me traz aqui o negócio. Aê. Beleza, consegui. Tiflow me conhece de um vídeo do YouTube? Como assim, cara? Pera aí, deixa eu ver minha internet. Pera um pouco, eu vou pausar. Deixa eu confirmar a minha internet. O quão triste ela tá. Quão triste. Cara, esse meu OBS não tá mostrando... Pô, pera aí, pera aí. Deixa eu ver por que que tá assim com um delay tão grande pra vocês. É, estatísticas... Tá aqui. Tal, tal. Saída total de dados, taxa de bits. É. Tô com uma taxa de bits de 4, 5k... 4, 5 mil cabo IPS. Eu tinha que estar com 10 pra ela evitar fluida. Deixa eu ver. É. Quadros perdidos rede. Eu tô perdendo muitos quadros. Tá mesmo mal a minha internet. Tenho duas alternativas. Tiflow. Nada a ver, cara. Eu sempre fiz stream pra várias plataformas e sempre foi de boa. De boa. É a minha internet. É a minha internet. Mas sim. Eu tô a streamar pra várias plataformas. Mas isso nunca foi problema. Dá o carimbo aqui? Dá o carimbo aqui, gente. Não dá. Vamos, então, pegar a banderola. Vou escrever no chat aqui. Pera aí. Tá aí. Opa! O meu chat, por algum motivo, não tá enviando as mensagens pro YouTube. Só pro Twitch e Facebook. Não sei por quê. Pois é, cara. É a minha internet que tá judiadíssima. Uma coisa que às vezes eu faço e funciona é eu paro a live e começo de novo. Às vezes funciona. Mas não tem jeito. Eu vou ter que mudar a minha internet. Essa noz não tá dando mais, não. Tipo, se fosse sempre a mesma velocidade, mas a noz tem dia que tá boa, tem dia que tá muito ruim. Tem dia que tá muito, muito ruim. Eu continuo com uma taxa de quadros baixíssima. Eu vou até desligar o meu celular da internet pra ser um device a menos na rede. O Capitão Toad, intrépido, caçador de estrelas, pé verdes, está a postos para a aventura. Ajude-o a reunir as cinco espalhadas ao nível, pelo nível. Só poderá ficar com ela se encontrar as cinco. Tá. Deixa eu correr esse jogo. Vamos lá. Tem uma ali em cima. Ele não pula, tá? Ele não pula lá. Porque ele é gordinho e fofinho e não consegue pular. Então, ó, já tem uma aqui. Tem que pegar cinco estrelas. Tá muito mal aí a taxa de quadros. Tá dando muito soquinho a live. Tá dando muito... Muito... Ah, ela é por ali mesmo, ó. Diz aí no chat, gente. O que é BRB? Eu não sei o que é BRB. Tá, vamos entrar aqui. Já peguei três. Faltam duas. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Isso. E aí eu subo aqui. Tá. Quatro. A última tá ali, tá fácil. Acho que tá fácil, né? Cinco estrelas. Estela. Não sei pra que eu fiz isso. Gostaria muito que a minha internet ficasse mais rápida. Muito. Tá muito, muito, muito mal. Peraí, gente. Deixa eu responder aqui. Mais estrelinhas. Também pode utilizar L e... Para controlar a câmera em outros níveis para um jogador. Ok. Experimente. A gente vai pro boss. Nós vamos pro boss agora, já. Assim. Aqui, assim, assim, aqui, assim. Tem que dar dez estrelas. Quantas eu tenho? Dezesseis. Beleza. Precisa de dez. Bora pro boss. Bora pro boss. Essa bandeirinha aqui. Não dá pra fazer nada. E tem três estrelas na fase do boss. Bora lá. Bora. Vamos pro castelo. A minha internet tá tão ruimzinha hoje. Cara, eu vou resolver isso da internet hoje, mano. Quando acabar essa live, eu vou ligar lá. Não dá mais pra ficar assim, não. Tá ruim demais. Pera um segundo, um segundo. Deixa eu só ver aqui o negócio. Tá. Beleza. Bora lá. O que isso aqui faz? Ah. É uma bomba. O que eu faço aqui? Taca a bomba ali? Ah. 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 Ah, e a bomba. Que estrela era essa? Tem uma coisa contra... Ah, aqui as... Ai, não tinha visto. As maidinhas verdes. Eu não vi. Vamos de novo. Vai. Cadê o bagulho aqui pra ir de novo? A estrela! Cadê? Não tem mais estrelinha. Perdi o bagulho. Ai, que burro! Não vi o bagulho. Que burrito. Essa música é só pra dar medo, né? Porque a fase tá fácil. Por enquanto. Por enquanto. Calma aí, gente. Não é nem assim. Ai. Como é que esse Guma me viu do outro lado da parede? Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, moleque. É esse mesmo. Vamos lá. Primeira estrela verde. Primeira. A segunda eu perdi. Fala, o Niquinha. Voltou. E a minha internet. Continua horrorosa. Ai. Eu tinha dado a pancada pro bagulho. O que eu fiz? Pra cima aqui, ó. Mais um gatinho. Vai, vem. Manda a bomba. Manda. É isso que eu quero. Ok. Conseguimos chegar na caixa. Olha o tamanho do carro. Que da hora. Ô, boss. E o que eu faço? Ah, é só dar a bomba de volta? É isso? Manda aí, manda aí, manda aí. Uma. Ele dá pra avançar? Não, não dá, não. Ficou bravo. Ficou bravo. Segunda. Agora ele vai ficar mais bravo ainda. Olha lá. O que cuspiu fogo no chão, meu filho? Três. Já era. É mesmo, Mario, esse tipo de cena, né? É mesmo, Mario. Minha internet tá pior do que o de costume, gente. Quando tá mal, fica a 5.000 KBPS. Tá com 3, 4, 3, 4. Vou trocar de trante. Urgente. Eu fico mal chateado com essas coisas. Os caras oferecem um serviço... Porcaria. Essa é a verdade. Tá, tem que buscar a mulherzinha que tá no jarro. Beleza. Mas primeiro eu quero pegar as moedas. Eu tenho que salvar a mulherzinha primeiro ou depois de pegar a bandeira? Deixa eu pegar a mulher primeiro. Deixa eu ver se dá pra pegar. Pera aí, pera aí. Não dá. Tem que pegar a bandeira primeiro. Vamos lá, vamos lá. Bandeirinha primeiro. Pera, pera. Deixa eu mirar aqui porque eu não sou muito bom nisso aqui, não. Aê, foi. E a mulher da garrafa? Liberou. Aí sim. Quanta dança esse Mario. É um pé de valsa mesmo. Beleza. Mais pontinhos pra gente. Beleza. Nossa, isso é uma pá de mensagem chegando. O que que liberou? A mulher com o martelo verde. Tá, e agora? Liberou aqui o cano? Vamos entrar. Vamos entrar? Vamos entrar? Olha. A fase no deserto. O castelo é igual o outro, só muda a cor. É o mesmo castelo. Só mudou a cor do bonito. Tá mundo 2. Primeira missão do mundo 2. Vai ser 2-1, né? Nossa, como eu sou inteligente, gente. 2-1. Esse bicho aí. Esse bicho estranho aí. Sai, bicho. Eu, hein? Bicho estranho. Era aí a movediça? Tá tentando ver agora pelo face. Por que, Morpho? Ai, cai. Pega o bagulho. Por que pelo face? O que que tem aqui em cima? Ah, estrelinha verde. E dê. Pou. Tá, peguei tudo aqui. Acertei. Acertei o cara. Pera aí, gente. Pera aí. Ai. Subi. O que que é isso? É uma planta estranha. Ó. Outro daqueles... Tchau. Tchau. Obrigado.